Eu tenho várias teorias, mas temos a Marina Rui Barbosa, por exemplo. Marina Rui Barbosa? É, exatamente. A Marina Rui Barbosa, por que ela tem a ver com a Fatinha? Não tem nada por aí. Tem de certa forma. Por quê? Porque é o seguinte, o contrato da Marina Rui Barbosa está se encerrando depois de Fuzuê e a emissora quer renovar, informações exclusivas, aliás, do Lucas Passinho e do Splash Wall, tá? Que a emissora quer renovar com ela, mas não por esse esquema novo por obra, quer renovar por ela e continuar a fazer um contrato. E qual é o problema? Ela quer por obra? Então, o problema é que a Mariana até quer, só que ela não quer uma coisinha, emendar uma novela na outra. Porque ela acredita que seria um desgaste muito grande físico, emocional. É, amiga, é que é assim, é melhor para o momento você não causar. Faz novela, faz jornal nacional, o que mandarem, porque, ó, tá... Que o negócio não tá passando. Não, não é não, né, Cô? É o negócio lá. É, quando fala assim, olha, sabe aquela história, o mar não tapa peixe? Então, se não tapa peixe, é melhor, né? É, mas não tapa peixe de certa forma. Porque para o mercado de atores, os streamings também estão recrutando bastante. É, mas não vamos esquecer que tem streaming que tá fazendo sucesso, tá fazendo dinheiro e outros não. E tem outros que não. Então. Que o negócio tá pegando. É. E esse é o empecilho, a emissora quer colocá-la, continuar com esse contrato com ela, porém, quer que ela emende uma novela na outra. Ela não quer isso. O que ela sugeriu, segundo o Lucas Passinho? Ah, vamos fazer uma série, então, ao invés de colar a novela. E é isso que tá sob análise, estão conversando pra ver se isso realmente pode dar certo. Uma série é praticamente uma mini novela. É uma mini novela, mas o desgaste é menor, né? Porque uma novela você leva seis, sete meses ali só gravando. Mas ela usa bem, eu digo, a emissora usa bem a imagem dela e as séries, eu acho. A maior parte das pessoas adora assistir séries. Eu, por exemplo. Eu adoro. É, legal. Não é muito legal? Eu gosto, porque é mais rápido que novela. É mais rápido, mas quando tá acabando, você fala, ah, já vou ficar órfã de novo. Resolve logo, né? É, muito legal. Mas é mais intenso, né, a série. A novela parece que é um pouco mais arrastada. E eu gosto muito da Marina Rujar Bosch. Não, a baita atriz. Inclusive, ela foi muito elogiada pela novela Fouzouê, pelo profissionalismo dela. É. As pessoas ali nos bastidores elogiam muito ela no profissionalismo dela, comprometimento. Ela é uma excelente profissional. Além de, obviamente, atriz talentosa, a gente sabe que a gente assiste. Sim. Mas ali nos bastidores ela é muito querida. Olha, bom saber, né? Porque normalmente as pessoas só falam mal das outras. É, ela é um exemplo mesmo. É um exemplo mesmo. Todo mundo fala. Muito obrigado.